É isso aí galera que acompanha o canal Por Perto, aqui quem tá falando é Rodrigo Henrique E esse é o nosso canal Por Perto Saindo aqui da cidade de Inhapim, Minas Gerais E vamos até a cidade de Upacoranga fazer esse trecho aqui Pra vocês aí no canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe o seu like, deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo e ajude o canal Por Perto a chegar cada vez mais longe Meu nome é Rodrigo Henrique e esse é o nosso canal Por Perto Estou aqui na BR-116 Agora privatizada pela Eco Rio Minas Registrando pra vocês aqui Deixar meu abraço a você que está comentando Compartilhando os nossos vídeos e ajudando o canal Por Perto A chegar a mais pessoas A ser mais conhecido aqui na nossa região Um grande abraço pra você Que está sempre ajudando a gente aí, beleza? Tem muita gente comentando E os amigos aí, o Diogo Freitas lá da cidade de BH Cristiano Santos A Zilda A Nilza Norlasco Calum da Bahia Enfim, várias pessoas aí Que está sempre ajudando o canal Por Perto Comentando Deixando o seu like Deixando o seu comentário Comente você também qual que é a sua cidade Qual que é o seu estado Pra gente estar falando aqui E conhecendo você também, né? Tem muita gente que assiste os vídeos aí Mas é... Não comenta, né? Então a gente não consegue saber Quem que são essas pessoas Lá em Silva, né? Tem um outro rapaz aí Não estou lembrado o nome dele lá de Patins Que sempre acompanha os vídeos Meu amigo Maurício Marins Lá de Saquarema No Rio de Janeiro Está sempre acompanhando o canal Por Perto Você de Inhapim Você de Ubaporanga Você que trafega aqui na BR-116 O que que está achando, né? O que que está achando aqui da rotofia Comente aí Dê a sua opinião Beleza? Ajude a gente aí aqui no canal por ver Hoje é dia 21 de abril de 2024 Dia de Tiradentes Em breve vai começar aí no canal Uma... Uma série de vídeos, né? Que a gente fez lá na região da cidade de Tiradentes Então acompanha aí o canal Que em breve a gente vai ter vídeos lá dessa região Beleza? A gente fez uma viagem de carro, né? Saindo de São Domingo das Dores Até a cidade de Belo Horizonte E depois de Belo Horizonte A gente foi para Tiradentes Então Vários trechos registrados aí no canal E você está convidado Está convidada A assistir E acompanhar Beleza? Passo o convite para vocês Em breve Em breve Em breve Vídeos lá daquela região E você que não assistiu Os vídeos Passados Que a gente fez na região de Ouro Preto Eu te convido a assistir, né? A ver aí o vídeo lá da cidade de Ouro Preto Você vai gostar muito, tá? Acompanha aí no canal Que você vai gostar bastante do vídeo que a gente fez lá Nas cidades históricas A gente fez Ouro Preto Fizemos Mariana Fizemos Catas Altas Congonhas Fizemos Labras Novas E Cachoeira do Campo Além do Do nosso primeiro vídeo Que foi a viagem de carro Para Ouro Preto A gente passou nesse percurso aqui A gente passou nesse sentido Bom Jesus do Galho Raul Soares São Pedro dos Ferros Rio Cáscara Monte Nova Mariana Ouro Preto Beleza? Então acompanha aí Que você vai gostar bastante, né? E você vai ver como que é linda Aquelas cidades Históricas, né? Vai conhecer um pouquinho da história lá Então Está aí um convite para você Ver Compartilhar Curtir E comentar Beleza? Em breve também A gente vai ter vídeos lá Da cidade Tumiritinga Tumiritinga Minas Gerais A gente fez um pequeno registro Lá naquela cidade E você vai acompanhar aí também No canal Por perto E também O distrito de Divino do Traíra Divino do Traíra Também que a gente registrou lá Que pertence A Engenheiro Caldas Beleza? Então É em breve No canal O perto Quinta Hoje o tempo está meio nublado Está começando a fazer frio aqui na nossa região Estamos quase chegando no mês de maio E o friozinho já começa Apesar que hoje está bem abafado o tempo Mas a tendência agora é começar a esfriar Fazer mais frio A gente está chegando aqui no limite dos municípios Saindo aqui do município de Inhapim Agora a gente vai entrar aqui no município de Vaporanga Aqui é o limite dos municípios Aqui nesse custo lá E aqui a gasolina está 5,59 A coluna de Tibada Já o etanol está 3,79 O diesel 5,69 Aqui é onde vai para a Embed Minas Quem for com a Embed Minas entra aqui A esquerda Aqui era o local onde poderia ultrapassar Antes da Eco Rio Minas Administrar essa rodovinha Depois que ela pegou a administração aqui Não pode ultrapassar mais aqui Nesse trecho E aqui tem uma visão muito boa Mas eu acredito que é por causa desse bairro Que tem aqui Aqui também tem um clube aqui do lado direito Então não se pode fazer mais ultrapassagem aqui nesse local Esse bairro aqui é o bairro Bela Vista Pertence ao Vaporanga Pertence ao Vaporanga Aqui já é a cidade de Uaporanga Vamos passar dentro da cidade aqui Muita gente aqui de Uaporanga inscrita no canal Gente que já morou aqui na cidade Já está revendo aí com o canal por perto Beleza? Então aqui é a entrada aqui na cidade Bem-vindo a Uaporanga Bem-vindo a Uaporanga Já passou aqui Já passou aqui Mora aqui Tem parentes aqui Conta aí pra gente Deixe nos comentários Essa daqui se eu não me engano 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 Avenida Padre Rins Nós temos vídeos aqui na Uaporanga Quem quiser conferir no canal aí Temos vídeos mais completos aqui na cidade Tudo porque eu não me engano E aí E aí Vamos lá E aí Tchau, tchau. É isso aí então, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajude a gente aí, beleza? Estamos aqui no centro da cidade de Urbaporanga, finalizando o nosso vídeo, finalizando o nosso registro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir.